Obrigado, comunidade! Alô, nação alpineira! Me beija na boca, amor! Me faz um chamego, eu quero sentir Balançando a massa, é vai vai que passa Sacudindo o ar em mim, me beija na boca Amor, me faz um chamego, eu quero sentir Balançando a massa, é vai vai que passa Sacudindo o ar em mim, atravesso o sonho Viajei, nessa viagem encantada Em imperador me transformei Entre tantos guerreiros, chocos e arreiros Te parquei Teatro e cultura, saquei que loucura Esse é o império que criei, que criei Teatro e cultura, saquei que loucura Esse é o império que criei Olha tanta beleza Tantas belezas, eu vislumbrei nessa viagem de ilusão Mas a guerra trouxe a pobreza, tanta dor, tanta tristeza O todo melo da destruição E também as moças do operário teve garra no trabalho Doutor e rei, eu sou a nação Cruzei O mar da minha liberdade Meu sonho já virou realidade Na terra da garoa agora estou Eu acordei Com uma explosão de alegria De ninja via minha bateria Na tela do computador Aí fiquei maluco Com desfile e dá vai vai Sacode, sacode Sacode, pomão Banzai Aí fiquei maluco Com desfile e dá vai vai Sacode, pomão Banzai Me beija na boca Amor Me faz um chamego Eu quero sentir Avançando a massa É vai vai que faça Sacode no arregui Me beija na boca Amor Me faz um chamego Eu quero sentir Avançando a massa É vai vai que faça Sacode no arregui Se liga que eu vou viajar Através do sonho Viajei Nessa viagem encantada Vem dela Vou me transcorrer Sofio lá e logo Evitando os guerreiros Jogos e arreiros Divaguei Teatro Teatro e cultura Saquei que loucura Esse é o império que criei Teatro e cultura Saquei que loucura Esse é o império que criei Olha tanta beleza Tantas belezas Eu vislumbrei Nessa viagem de ilusão Mas a guerra trouxe a pobreza Tanta dor, tanta tristeza O povo melo da destruição E também a força do terá Que ele ganhará no trabalho Lutou e rei Eu sou a nação Assumir Cruzei Formar na minha liberdade Teus sonhos já viram realidade Na terra da garoa Agora estou Eu acordei Numa exposão de alegria De ninja via minha bateria Na tela do computador Aí fiquei maluco Quando estirica vai, vai Sacode Formando pra sair Aí fiquei maluco Quando estirica vai, vai Sacode Formando pra sair Me beija na boca Amor Me faz um chamego Eu quero sentir Balançando a massa É vada que passa Sacode do a ele Me beija na boca Amor Me faz um chamego Amor Me faz um chamego Amor Me faz um chamego Amor Me faz um chamego